Depois de edições consecutivas caindo em chaves bastante tranquilas, o Palmeiras terá adversários de nível técnico superior na fase de grupos da Copa Libertadores 2023. Em sorteio realizado na noite da última segunda-feira, 27, na sede da Comebol no Paraguai, o atual campeão do Brasileirão conheceu o seu caminho na abertura do torneio, e a promessa é de desafios maiores ao verdão. Qual é o grupo da morte na Libertadores 2023? Corinthians e Fluminense ligam sinal de alerta, cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Abel Ferreira terá a companhia de Barcelona de Guayaquil, Equador, semifinalista em 2021, Bolívar, Bolívia, equipe que conta com a altitude de La Paz a seu favor, e Serro Portenho, segundo o clube mais tradicional de seu país. Marca de seleção branca troféu é o Grupo C da Comebol Hashtag Libertadores 2023. Quem serão os dois classificados? Brasileiro arroba Palmeiras, Equatoriano arroba Barcelona SC, Boliviano arroba Bolívar underline oficial, Paraguai arroba CCP 1912 oficial. Quando é a estreia do Palmeiras na Libertadores 2023? A estreia do Palmeiras na Libertadores será no dia 5 de abril, às 21h30min, de Brasília, contra o Bolívar, no estádio Hernando Cílis, em La Paz, Bolívia. Se você puder nos ajudar com qualquer valor ficarei bastante grato. Inscreva-se, ative o sininho, curte e compartilhe.